Algumas perguntas sobre guardar o Magic? Bom, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, estamos aqui no vestiário, temos um papo ali com a nossa treinadora, vamos dar uma olhada. É por isso que tem, então, os jogos Chaves, né? Olha lá, ela estava falando do Mitchell. Vença o jogo. Ó, aqui na sala, ó, olha lá. Tem as nossas estatísticas ali, ó. 26 pontos por jogo. 2.1 rebote. Cara, tá legal. Primeira partida da live. Vambora. Vambora. E lá vem... Olha como é que eles veem. Olha o do Novo Mitchell. Tá certo, hein? Tá sem risadola, hein? Tá sem risadola, hein? O que é, MP? O que é, Donnie? Aí, ó. Ei, você vai fazer isso fácil de me fora da noite, certo? Eu não sei sobre tudo isso. Vamos, mano. Eu tive seu pôster na minha pôrida quando eu crescendo. E tudo. Você está tentando ser meu Welcome to the League agora? Olha, eu só vou fazer o que eu fiz. Ah, eu vou fazer o que eu fiz. Ah, eu vou fazer o que você tem. Olha, Cleveland Cavaliers versus Sacramento Kings. Jogando em casa, né? Estamos jogando em casa. Mais um game em casa. Vencemos o Golden State. Um jogo emocionante. Os dois primeiros jogos da temporada foram muito bons, né? Lembrando que nós estamos aqui num jogo-chave. Então a gente já avançou a temporada, né? A gente está fazendo isso em live. Caso você queira acompanhar o primeiro link na descrição. Salmones. Jaron Fox. Não é difícil, né? Não é difícil perceber, né? Uau! Ia ser green essa bandeja, hein? Cai. Legal, green. Legal. Vambora. Vambora. Não queria o Sabonis. Não, era no Sabonis. Pô, o Sabonis correu lá pra dentro. De Aaron Fox. Legal, errou. Vambora, vambora. Sai jogando, sai jogando. De Aaron Fox está quente. Está na querência. Ele está querendo. Ele está querendo. Não, eu estou falando o que ele está querendo, mané. Sai daí. Pô, eu estou falando, mano. Pô, eu estou falando, mas você tem que ser disciplinado com o box-out. Agora, aqui é o Fox. Que bocinha de Aaron Fox. Olha que beleza, a raposa. Ela me viu. O jogo começou quente. Primeiro jogo, né? Primeira tentativa de Aaron Fox pull-upzinho. Você é soft, bro. Mas é o nosso soft. É o nosso soft. Beleza. Beleza. A galera queria um showtime aí. Tem que trazer a bandeja. Tá bom também. Pô, eu estou falando com o bolo. Fox picks ele up. Ui! Oh, meu Deus. Um pouco de força. Do Donovan Mitchell. Sota para o bolo. Calma. Passa para o Fox. Fox. De Aaron Fox. Na bola de três pontos. Nove pontos e contando para ele. O cara está finalizando muito rápido a jogar. Ah, fiquei perigo. Boa. A cesta e a falta. Vamos. Bora, Sabones. Não, tu está contra o Mitchell, Sabones. Sim, Sabones. A jogada era essa. A gente treinou. Eu ia chamar a marcação. Eu estou aqui para você. Você ia achar. A jogada de cut está difícil. Calma, galera. Tem muito tempo ainda para pontuar. Ah, não, 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 não. Bela bola. Bela bola do Gallup. Ou a gente não vai fazer os 25 pontos, né? O jogo está bom. Está disputado. Olha aí, olha. Como é que o Imbanema está liderando, mano? Como é que o Imbanema está liderando aquela lista ali, cara? O que é que o Imbanema está liderando? O que é que o Imbanema está liderando aquela lista ali, cara? O que é que o Imbanema está liderando aquela lista ali, cara? Oi. Calma, a gente está no começo da carreira. A gente... Pô, seremos o novo LeBron James? Vamos entrar no jogo. Vamos entrar no jogo. Bora, Sabonis. Bora, Sabonis. Que bolinha, Harrison Maris. Está sozinho. Que bolinha do Mantas Sabonis. Falta do Novo Mitchell. Falta do Novo Mitchell. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Como é que o cara foi pro shooting fall? Como que ele foi pro shooting fall, meu Deus do céu? Que isso, cara? Deixa comigo aqui. Deixa eu carregar um pouquinho. Vem, vem. Relaxa. Deixa eu... Fica tranquilo. Respira. Olha a bola que o Garland tentou, mané. Fica tranquilo. Diz assim. Diz assim. Bola, Fox. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair desse buraco, Fox? Nós dois? Vamos, Malick. Estou pegando fogo. Hum, Remy. Dez a Lyles. Não, Lyles. Pô, tu não tem essa bola. Tu tem, tu tem. Mas aparentemente você tem essa bola. Hum, que beleza de jogo. Ai, beleza, beleza. Ai, 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 ai. Fake, tá, calma, calma. Bora lá, Deus. Fake. Que bola. Tomantas. Tomantas Sabones. Chegamos pro jogo, vamos. Para o Malik. Fox. Só não sai, Fox. Não. Sim, sim. 21 pontos. Para de ar um Fox. Ele está cobrado por Fox. O nome. Não. Ah, não. Pô, o que o Malik Monk tá fazendo? O que o Magui tá levando essa bola, professor? Enlouqueceu? Boa, Fox. Vamos, Magui. 14 pontos. Dá pra tirar, mas... É improvável, mano. Ah, mano. Todas as bolas os caras interceptam, mano. Pô, ainda acredito que serve isso, cara. Todos os passos dos caras interceptaram. Aí que acabou. 20 pontos acabou, mano. MP inside. Checked by Mitchell. And we've seen some good fritos shooting in the second half. And in terms of the league as a whole. There have been some of the highest scoring seasons in history the last few years, Grant. Well, B.A., it's all about pace. And across the board, teams are playing much, much fain on Fox. Back to Mobley. Halled in by the Kings. Boy, surprised he missed that. The defense is good enough to prevent that bucket. You've got to be impressed with Fox's court awareness. Complicado, complicado. Mitchell against MP. And it's a completely new group for the Cavaliers. Well, the final minute of the game can take up to 20 minutes of real time or longer. Is that something the league needs to look at doors? É, aquela falta lá que foi três arremessos para os caras. Até agora eu não sei o que aconteceu. Clampado. Clampado, doidão. Meu Deus do céu, eu ficaria envergonhado. McGee. Vamos lá, McGee. Aqui é o MP. E ele foi fulido enquanto no acto de chutar, então ele vai tomar dois jogadores. E isso é exatamente o que você espera do MP. Ele coloca o seu cacete hard hat e te acima onde é que se acima. Errei. Se investigar, liga. Valeu, valeu. Espero que não falhe, né? Espero que não falhe a missão, né? Quer dizer, vai falhar a missão, mas espero que eu não tenha que jogar de novo o jogo. Bom, derrota aqui para o Cleveland Cavaliers, né? Dentro de casa, um jogo que foi, mano, até que legal para a gente. Tipo, até o final do terceiro quarto, a gente estava jogando bem. Pô, um ponto de vantagem foi para o banco quando voltou 13. Voltou nos sete minutos e aí a gente não conseguiu voltar. O primeiro de quatro, o flashback da família. Continuou jogando os jogos chaves. O avô e o pai. Prince. O avô jogou nos pistons. Mantenha o Magic abaixo de 20 pontos e 10 assistências e ganha o jogo. Mantenha o Magic abaixo de 15 pontos e 7 assistências em um jogo e 2 estrelas. Mantenha o Magic abaixo de 10 pontos e 5 assistências e ganha o jogo. Eu saí clicando, não vi qual os prêmios. Mano, mano. Vai ter que defender o Magic. Maneiro, eu falei do Magic esses dias aqui, né? Olha o que ele tá ali. É um time classical. Olha o Lely Bird, mano. O que é isso? Ele tem que dar quatro assistências só, então. O B. já deu a primeira. Legal. Ai, peraí, Karim. Olha o Karim, mano. Roubado. E no meio, Robert Parrish, lockando a posição de centro. E começando para o Lakers... Robert Parrish. Pick and roll. Robert Parrish. É muito brabo, Lud. É no meio da carreira. É uma parada da carreira isso aqui. Eu tô jogando com o pai do... Com o pai do meu player. Bora, Larry Bird. Larry Bird. O pássaro. Meu amigo. Meu. Você tem que encontrar o time lá, o push. O release. Vamos. Essa é a parte mais importante, mano. Cavar, vamos cavar. Dá a bola do Larry Bird e sai de perto? É, não posso fazer exatamente assim. Bora, McHale. Bora, McHale. Que jogada! Cav McHale, mano. Isso aqui é Mike Carrey, tá, rapaziada? Isso aqui é uma peste do Mike Carrey, mano. Vamos contra-ataque. Ai. Vamos pra dunk. Marcou, marcou. Karim. Ih! Ele errou. Ele errou o Skyhook. Que isso? Farmou no rebote. Safado. Eu dei um showbreaker, mano. Olha o passe dele. Muito foda. Olha o passe dele, galera. Só não dá assistência, por favor. Ai, que bulldozer, mano. Não vou com o que der pra fazer, hein. É da família. Tá no sangue. Ele vai pontuar. Não. Ah, não tem o que fazer, mano. Ele não pode mais pontuar. Rápido. 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 Benny Aish. Henderson. Makaio. 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 Que bolinho. Doidão. Makaio. 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 Boa, bandejinha. Eu flertei com a merda. Quase que o cara pega. Bora, Larry Bird. Bora, Larry Bird. Nossa. Meu carinho, mano. Pássaro. Bolinha. McHale. Que jogada. Piada com mulher aí. Eu vou banir todo mundo, hein? Não vai ter nem desenrole, hein? Sub de 20 meses. Sub de um mês. Mais uma sexta. Acho que vou dar mais uma. Boa, Larry Bird. O Larry Bird tomou conta do jogo, hein? O Larry Bird... Ai! O Larry Bird tomou conta do jogo, ó. E mandou um calma ainda, ó. Calma. Eu tô aqui. Ah, ah, ah. Calma, calma. É a questão da carreira. Pra quem tá chegando agora e não tá pegando a visão. Parrish. Parrish. Robert Parrish. Ah, esse é o... I, tu tem essa bolinha? Olha, Robert Parrish. Em cima do carinho, abdude a foda-se. Que isso? Parrish. Robert Parrish. Aí empolgou, né? Ih, o tapinha do pássaro! Larry Bird! Nem Parrish. Acabou, acabou, acabou. Acabou, vitória do gigante! Pegamos duas estrelas só, mas tá bom. Senão eu vou ficar repetindo isso aqui por muito tempo. Aí eu tô colocado. Treze pontos do carinho, abdude a barra. Onze rebotes. Três blocos ainda. Magic Jones com doze pontos, né? Infelizmente. A gente não pegou as três estrelas. O Larry Bird com doze pontos. Carregou. O Parrish com dez, treze. O Parrish foi bem também, mano. Fala do Parrish. É uma kill aí, ó. Dez pontos. Cara, a gente foi bem na medida, hein? Nove pontos, três rebotes, seis assistências. Tá bom, na medida, né? Uau, Truck. Impressivo, né? Gente, obrigado, Johnny. Então, me passei por isso. É o seu primeiro gosto de ação NBA. Você tem que pegar o Magic Johnson. E você, na verdade, vai ter o melhor de ele. Oh, eu me sinto muito bom, Johnny. Eu me sinto que o Magic é um dos melhores que eu faço. Mas eu posso defender qualquer um. Esse é o meu jogo. Então, após uma performance como esta noite, do you think that you've shown the team enough to secure your spot on the permanent roster after your 10-day contract is up? Eu espero que. Eu não sou o flashista, cara, para fazer isso. Mas eu posso defender a nível de alta nível, e eu vou fazer isso no matter where eu estou em quebração. Olha, eu vou ficar pronto para que eu possa ajudar o time a vencer, e eu sinto que qualquer time pode usar isso. Humble, hardworking, straightforward. Thank you, Charlie. Muito foda, mano. Improvável performance de um heróis in probabilmente. Hoje, os Celtics defendem os Showtime Lakers aqui em Los Ángeles. Contra o nome dele, de volta para você e o estúdio. Mas você ainda pode aprender e honra. Quando seu número é chamado, você tem que ser preparado. Pode ser Game 7 da NBA Finals, instead de, you know, Game 40 da regular season, mas você vai ter apenas uma chance para fazer o máximo. Just como o meu pai só tinha uma chance para fazer o campeão. Se você quiser honra o seu legado, você vai ter o máximo de essas chances, quando e onde eles chegam. Ah, é verdade, pap. Eu sei, pap. Eu sei, pap. Eu sei. Você é olde, mano. Não é tão olde que eu não posso dar para você e mostrar você o que está acontecendo. Oh, você está? Sim, eu estou. Você está passando leg day e isso já está. Olha os pequenos leis. Ah, não, não, não. Hold on, pap. Eu estou crushando leg day, mano. Isso é sua culpa. Então, você pode ir para o tempo para você. Você sabe o que? Eu estou pronto. Vamos lá. Você está pronto, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.